E hoje é quarta-feira, dia do dentista e a Rede 9 está aqui em Itapera na Santé Odontologia. Nós vamos conversar com a doutora Andressa Giroto, ela que vai falar um pouquinho para nós os trabalhos que são oferecidos aqui na clínica. Mas primeiramente Andressa, como hoje é o seu dia, a gente quer saber de você, por que você escolheu ser dentista? Na verdade, eu sempre achei a Odonto uma profissão muito bonita, muito gratificante. E como eu sempre quis um curso da área da saúde e como eu sempre me identifiquei com essa área, eu acabei escolhendo a Odontologia. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos que são oferecidos aqui na clínica. Quem mais trabalha com você e quais são os trabalhos que realmente são oferecidos aqui na Santé? Então hoje trabalha comigo a doutora Adriana e aqui a gente realiza todos os procedimentos relacionados à clínica geral. Como extrações, restaurações, clareamento, limpeza, próteses, implantes. E a parte especializada da ortodontia, que são os aparelhos ortodônticos, fica a meu cargo. E da endodontia, que são os tratamentos de canal, fica a cargo da doutora Adriana. Qual que é o modo correto de se escovar os dentes? Na verdade, não existe uma única maneira correta. O que existe são algumas técnicas que são indicadas para cada caso em particular. Mas o que todo dentista orienta o paciente é que sempre se utilize uma escova de cerdas macias com uma quantidade de creme dental adequada, que para um adulto seria o equivalente a um grão de ervilha e para crianças o equivalente a um grão de lentilha, ou seja, é muito pouco creme dental. A gente está realizando um movimento suave, sem exercer muita força para não prejudicar a gengiva. E a gente sempre está orientando o paciente a observar áreas onde houver sangramento, que essas áreas são as áreas que mais necessitam atenção na hora da escovação. E se esse sangramento persistir por mais de 3 a 4 dias, procurar o dentista para avaliar. O aparelho dental, qual que é a idade certa para se usar? Não existe uma idade específica para começar a usar o aparelho. Vai depender muito do que o paciente vai precisar, de que tratamento ele vai precisar. Mas o que a gente orienta é que se o problema for exclusivamente dentário, né? For um problema mais nos dentes, a gente prefere o paciente ter trocado toda a dentição de leite, tá? Com a dentição permanente e completa, que acontece por volta dos 11, 12 anos de idade. Mas se o paciente apresenta um mau desenvolvimento ósseo, né? No crescimento e desenvolvimento dos maxilares, o que a gente orienta é que esteja procurando o dentista o quanto antes. Então, para realizar esse tratamento antes desses 12 anos. A partir de que idade podemos usar creme dental com floro nas crianças? Então, atualmente, a Associação Brasileira de Odonto Pediatria, ela orienta que se use o creme dental floretado desde o nascimento do primeiro dentinho do bebê, que acontece por volta dos 6 meses. Mas o que o pai e a mãe precisam cuidar é a quantidade de creme dental que vai ser utilizada. Sempre o dentista vai estar orientando os pais, por isso é importante essas visitas irregulares desde pequeno. E vai ser uma quantidade que vai ser benéfica para o dente, mas ao mesmo tempo não vai ser prejudicial para a criança, caso ela venha a engolir parte desse produto. Andressa, para quem está nos acompanhando nesse exato momento, qual que é a dica que você deixa para ter uma melhor saúde bucal? A minha dica, então, é para todo mundo tentar procurar o dentista pelo menos duas vezes ao ano, para o dentista estar fazendo uma avaliação e prevenindo qualquer problema bucal. Obrigado por nos receber aqui do seu consultório e parabéns pelo seu direito. Obrigada, Adriana, eu que agradeço o convite.